Uma observação aí com a irmã do Kevin, né? A Camille tá seguindo os mesmos passos. E a Camille já fez várias lutas, né? Várias lutas. São nove lutas, desde novinha. Não, nove não. Onze, perdão. E ela tá com quantos anos agora? Ela tá com doze. E a mãe do Caberinha também já lutou, né? Já. Ela lutou contra... Três vezes contra a Gabizuda. Nossa Senhora. No entanto que eu consegui fechar a luta dela lá no STR pra lutar no mesmo dia do Kevin, a minha a gente já chorou, você acredita? No STR, que o Kevin vai estar em agosto. Eu falei, aproveitei. Quando deu a certeza que eu fiquei sabendo que ele tava, aí fui entrar em contato com o Tiagão. Falei, ô Tiagão, tenta casar. Quando eu falei, você vai lutar no mesmo dia com o seu irmão. A menina chorou de alegria. A menina tá muito feliz. Até os treinos dela tá diferente. Foi treinar passando mal. E é um incentivo a mais pra ela também, né? É, no mesmo jeito. Porque, no entanto, agora o apelido dela é Camille Caveirinha, né? Então, ela se espelha, né? Isso é muito bom quando você tem... É, e o Caveirinha, acho que isso é praticamente unanimidade. O Caveirinha hoje é o melhor atleta do peso dele em Minas Gerais. Sim, referência, né? A galera, o molecado não tem um menino que não conhecia. Aham. É.